O Pico do Itapeva Nosso ônibus Estamos indo lá para o Pico do Itapeva Minha mojinha É Sábado Estamos indo lá para o festival que começa hoje Festival de Interno em Campos do Jordão É lindo Está um campos muito bonito Estão indo lá para o festival que começa hoje Estão indo lá para o festival que começa hoje Estão indo lá para o festival que permita-se Estão indo lá para o festival que começa hoje Aqui é o parque das pessoas mal educadas. A estrada aqui é boa. 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 E o barulho do vento. O barulho, né? A estrada aqui é boa. 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 A estrada que tem uma visão bem bonita aqui é uma pena que você vê essa faixa. Essa faixa enorme de poluição que infelizmente né? a poluição da cidade mesmo. Eu não sei se dá pra ver São José dos Campos também aqui. tem que se segurar aqui para não sair para trás mas a gente que é leve né amor nem me amar aqui mas as magrinhas a gente leva né amor nossa eu não consigo nem abrir o olho calma seguro vou segurar aqui se não ver se você voa você vai ficar sem namorado não vai amor eu vou atrás eu vou junto né amor eu vou virar aqui vira para cá isso cuidado vai voar aí ó levinho do jeito que é mesmo o cabelo é que ele fica numa condição muito boa o microfone tá voando aqui ó ai ai a gente tem que andar assim ó ó tem que andar assim vem para cá e aí o vento já fica fica muito não depende é que você tem cabelo curto que bom né amor muito romântico né a bora para o carro bora descer vamos fazer fotos sem vista lá embaixo que aqui tem que ver também se tivesse vento não vai dar muito certo também aqui a gente tem que ser romântico né ó ó aqui ó tem que abrir a porta para a princesa entrar ó ó bora e aí bom tá 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 bonito né monzinho nem minha coitinha fofa Nossa, olha o seu cabelo amor, gente olha isso, tudo espetado, parece o Jim Carrey Prazer, Jim Carrey Ah não, eu prefiro Rodolfo Aí sim, é mais bonito né? Arruma o cabelo do mozinho Olha isso, tá até duro Duro não, amor, meu cabelo não é duro Mas é por causa do vento Não é culpa, vamos arrumar Arrumar o cabelinho né? É abaixar porque o negócio guia a situação tá crítica Mas nós vamos arrumar aqui que a gente vai tirar foto lá embaixo Tá bonitão Que lindo gente, quer dizer Pra vocês é feio, pra mim é lindo Bora descer né amor Tá bom, vamos lá Ai Agora ali embaixo não deve estar ventando muito É Espera que esteja tanto Cara na contramão Olha onde o fulano, aquele fulano foi deixar o carro Aqui Não, tá parado Parado é? É aquele fulano, né? Ah tá Foi deixar o carro tonto Eita Entenda, é frio Que que é desse óleo? É Segura aí Isso Vai lá Muito bonita né? A minha princesa também tá linda ó É gente, tá ventando muito aqui E eu tô usando o filtro ND, ND16 aqui Ah Não tem né? Não tem lugar Eu vou parar aqui então Vou estacionar aqui E a gente já Já vai fazer umas fotos, uns vídeos aqui Tá bom? Não amor, deixa aqui mesmo Deixa aqui mesmo né? É Tá bom então... Não tem lugar, tá lotado É Tem um monte de barraquinha e monte de carro É, então tá bom, vou deixar aqui Tá bom? Vou te pegar minha bolsa aqui Tá Pera aí Ah é Aí Tá aqui, caiu Obrigada Aí Então vou estacionar aqui Tá bom?